Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal R.E.K.Games. Hoje eu vou trazer pra vocês a continuação da playlist Cortes do Rick. Pra quem não assistiu ainda, eu vou deixar aí e também vai deixar na descrição. O acesso a essa playlist é onde eu conto um pouco das nossas vivências, das histórias, das coisas que a gente vai passando dentro do jogo. E aqui nesse episódio eu quero trazer pra vocês aqui a gente caçando na P.O.I. com o K.Night Level 414. A Cipsoft mudou algumas coisas da P.O.I. teve uns nerfs no Dark Torture, também no Hellhound. E eu quero trazer, será que ainda vale a pena caçar aqui na P.O.I.? Será que tá valendo a pena ainda pra level baixo? A gente ainda tá level 400, mas quem sabe o level mais alto nos torne melhor ainda. E nesse vídeo aqui você vai saber se realmente tá valendo a pena fazer essa hunt aqui na P.O.I. E como que eu faço pra caçar neste local. Então já deixa seu like, se inscrevam e bora pro vídeo. E não esqueçam que o Moedas é o melhor site de compra e venda de Tibia Coins e infoprodutos. Você pode comprar Gift Cards, Steam, PC Games, Mobile, tem Tibia, tem Medivia, Revendal e vários outros jogos. Toda vez que você compra aqui no Moedas, você ajuda o canal bastante. Tem a melhor entrega do mercado e a mais rápida do mercado também. E toda a garantia do canal Rick Games também. E se você não conhece ainda, venha conhecer o Tibia Blackjack. Aqui você pode testar a sua sorte e apostar as suas coins em vários games. Como SportBets, Rolete, Exaltation Dece, Blackjack, entre outros jogos. Lembrando, aposte com responsabilidade. A espera finalmente acabou, senhores. Agora vai chegar o novo servidor OpenPVP do Rubinote, galera. Dia 8 tá chegando aí, esse servidor. Vai ser interessante, tem todas as atualizações do Global e a gente vai estar lá. O link tá na descrição e o jogo é totalmente gratuito. Bom, senhores, estamos aqui então entrando no selo dos Dark Torturers, né? Então como que funciona? A primeira coisa, você vai vir com uma arma de físico e você vai deixar todos esses Lost Soul correndo. Sim, você vai atacar Exhores. Quando ele estiver no Red, você não dá Exheta Hes e deixa todos eles correrem. Essa é a primeira técnica que você vai usar aqui. Por quê? Porque o que acontece? Não vale a pena você caçar só dentro desse selo dos Dark Torturers. E o que acontece? O Demon, ele não toma dano físico. Ele tem muita resistência física e ele tem Mana Drain. Ele suga a sua mana. E aí você precisa de uma arma de gelo pra fazer essa rotação que eu tô mostrando. O problema é que o Lost Soul, ele não toma dano de gelo. Você bate gelo nele, ele bate 100, 200 de dano. Ele não toma dano de gelo direito. Então como que você faz pra arrumar a Hunt pra ela começar a ficar interessante? Primeiramente, você deixa todos esses Lost Soul correndo. Quando eles ficam no Red, eles não se curam novamente. Então eles não vão se curar e retornar. E aí então você vai colocar sua arma de gelo mais forte e vai fazer a Hunt aqui neste local, junto com os Hellfire Fighters e Hellhorns. E você vai ficar variando entre os dois selos. Ah Rick, mas lá fora a sala é cheia de bicho. Tem um esquema que você pode fazer pra passar entre as duas salas sem tomar trap. E eu vou mostrar também o esquema que eu faço. É uma Hunt antiga. É uma Hunt Old School, como a galera fala. Mas que realmente é muito legal de caçar pela nostalgia e ainda fazer aquela graninha. Aqui nós não temos ainda o bestiário das criaturas. Então tem que fazer o bestiário e tudo mais. Lembrando que você pode pegar as coisas do mapa ali, como vocês viram. Você consegue pegar as coisas do mapa aí que dão dinheiro. Esses batizinhos, o esqueleto decoration. E ali tem umas chicken father no chão também que depois você pode pegar. E galera, essa Hunt aqui, quando você coloca runas, ela muda completamente, tá? E qual que são as runas que eu recomendo você usar aqui nessa Hunt? Primeiro eu vou falar desse selo. Nesse selo aqui, eu gosto muito de colocar a Dodge no Demon. Por que Dodge? Pra evitar que ele suga a mana. Porque se tá de box fechada, o Demon pode te atrapalhar muito com a box fechada, porque sua mana seca. Então eu gosto de colocar a Dodge nele. E aí então, no Dark Torture, eu gosto de colocar a Low Blow no Dark Torture, beleza? Então essas são as duas runas aqui. Dodge no Demon e Low Blow no Dark Torture. Essas são as runas que eu gosto de colocar. Eu não tenho ainda pra colocar, mas quando eu fechar o bestiário das criaturas, eu vou colocar aí, provavelmente, a Hunt melhora da água pro vinho, tá? Porque aqui a runa faz toda a diferença. Aí então vocês podem observar que a gente está limpando aqui, deixando todos os Lost Soul no Red, tá vendo? Todos eles vão ficar no Red. E organizando a primeira Hunt. Os primeiros 10 minutos de Hunt aqui vai ser só pra organizar a Hunt. Só pra você deixar OK. E aí então, quando você organizar a Hunt, pode ver que eu mudei pra minha arma de gelo. Pode ser Soul Shredder, pode ser Soul Cruncher, pode ser a Soul Litter. Ah, eu não tenho a arma da Swore. Então eu não sei se vale a pena caçar aqui, tá? Com a arma da Swore, essa Hunt, beleza galera? Porque é Dark Torture, vem de box, junto com o Demon, eles são fortes. Você pode testar com uma arma Destruction, né? Mas aí o Demon vai te dar muito trabalho se você vem com uma arma Destruction aqui, tá? Porque o Demon, ele tem muita resistência físico, ele vai ficar ali sugando sua mana, sugando sua mana. E vai ter uma hora que você vai ficar sugado. Não vai conseguir mais bater nos bichos. E aí, GG pra você, você vai estar de box fechada. E aí, CCA Mighty Ringo, então é vala. Galera, então aqui, ó, pode ver que a gente terminou de arrumar a sala dos Dark Torture, né? Eu arrumei aqui bonitinho. E agora a gente vai pra próxima sala. Eu vou falar das runas e tudo mais, que eu acho que é bom lá. Eu já testei com o Char Level mais alto, eu sei que faz grana, tá? Aqui então, ó, você vai sair nesse portal. Tá vendo essa quantidade de bicho ali fora? Você tem que passar por eles e entrar no portal de baixo. Então os Dark Torture é o portal de cima. O de baixo é o dos Hellfire Fighter. E aqui, galera, você vai enfrentar Hellfire Fighter e Hellhond. E galera, esses bichos dropam muito loot. Eles dropam muito loot. Todos eles que você finaliza, pelo menos uns 10, 15k de grana você vai pegar. Entendeu? Então dá dinheiro. E aqui, eu colocaria no Hellhond a Freezing, certo? Colocaria a Freezing no Hellhond. E a Parry no Hellfire Fighter. Por que a Parry no Hellfire Fighter? Porque ele tem aquela beam dele que bate mil de dano. E a Parry volta pra ele esse dano. Então os Hellfire Fighter vão se finalizando sozinhos, né? Eles batem em você e vai de base em seguida. Então eu faria isso. E eu já testei e funciona. É muito bom. E nessa rotação aqui, galera, você vai andar até o final do caminho finalizando esses Hellfire Fighters. Os Demons e os Hellhondes. E dá muita grana. Se você pegar uma Prey, se o mapa estiver boostado. Se alguma dessas criaturas estiverem boostadas. Vale muito a pena vir aqui. No dia comum, sem boost, sem nada. Aí depende do level. O meu level é baixo ainda. Eu sou level 400 ainda. Com skill 114. E assim, eu apanho bastante pros bichos. O esquema pra eu aumentar meu profit aqui seria colocar uma proteção a Fire. Ou ter aquele escudo dos Falcons, né? O Falcon Scooter. E aí sim, vai melhorar um pouco a defesa Fire. E eu ia aprofitar um pouco mais. Mas mesmo assim, é muito legal. É uma hunt nostálgica. Que eu aconselho pra level 500 mais, tá? Vem aqui no level 500, que é bem tranquilo. No level 500, você vai fazer pelo menos... Pelo menos uns 700 a 800k de profit por hora. No level 500. No level 600, 700. Aí isso aqui começa a ficar uma brincadeira. E aí você começa a fazer 1.2. 1.3kk de profit. E eu já mostrei essa hunt uma vez. Aqui mesmo na playlist dos Quartz do Ick. A gente numa double loot caçando este local com o Knife level 660. Onde eu tava fazendo 3.2kk de profit a hora. Então assim, é muito bom. Ó, esse é o esquema. Vocês viram ali, galera? Vocês viram ali o esquema que eu fiz? Saí no portal, tomei trap. Coloquei uma Energy Bomb no pé. Entrei no portal e saí de novo. Os bichos não pisam na Energy Bomb. Então venha com a Energy Bomb também, tá? Dwarving Ring também é essencial. Na hora que você for passar de uma sala pra outra. Pra não ficar bêbado, tá? Então, muito importante isso. Então assim, você saiu pra sala. Pra passar pro próximo portal. Tomou aquela trap de qualidade. Coloca uma Energy Bomb no pé. Volta pro portal onde você tava. Sai de novo. E aí os bichos vão estar despertos. Aí é só você entrar no próximo portal. Simples. Bem de boa. Lembrando que o set aqui, ele faz toda a diferença. Se você tem um Spirit Torn Armor, se você tem um Eldritch Shield, se você tem um Spirit Torn Helmet, se tem aquele ring lá, Spirit Torn não sei o que, você vai fazer muito mais Profit do que eu aqui. É muito mais Profit do que eu aqui. Porque o set faz toda a diferença pra Knight aqui. E se você não tem esse set, considere puxar alguns Prismating em algumas boxes aqui nos Dark Torturer. Principalmente quando você vem pra essa segunda parte aqui, na direita onde a gente tá agora. Porque o que acontece? Às vezes o Demon suga sua mana inteira. E aí, se o Goamana para de bater, chora. Parou de bater, chora e moio. Basicamente isso. Então, assim, toma cuidado com a mana. Controle sua mana. Inclusive, eu vou mostrar a situação que aconteceu nessa Hunt aqui, onde secou a mana. Mas por que aconteceu isso comigo? Porque eu sou um Kinect de Club e o Kinect de Club usa a Soul Crusher. E a Soul Crusher, eu não gosto de colocar roubo de mana nela. Por quê? Porque ela já dá 3% de roubo de mana. E eu coloco o crítico e roubo de vida nela. Porque ela já dá o roubo de mana. Só que o roubo de mana não é igual ao Embuimint. O Embuimint dá 8%. A Soul Crusher dá 3%. Então você fica com aquele déficit de 5%. E esse 5%, o Demon, ele acaba com você aqui. Então, assim, se você é um Kinect de Sword de Axie, com a Soul Shredder, com a Soul Litter Axie. Estouro. Você vai brincar nesse lugar. Vai fazer até mais Profit do que eu. Beleza? Mas você consegue resolver essa situação colocando uma Proteção a Fire. Puxando um Prismat Ring. E batendo algumas potes no lugar de você ter que usar mana pot. Ou então a Shura Medico. Beleza? Então, galera. Eu vou mostrar um pouquinho mais da Hunt. Aqui até o momento onde a gente toma a Trap e a minha Waste acabou. Eu fiz um Profit interessante. Estava fazendo aí 18 minutos. 240k de Profit. Se você colocar 20 minutos 500. 40 minutos dá 500k. Uma hora dá uns 600k. E poucos caras no level 400, né? Claro, no level 400. Mas, assim, o meu Profit foi embora por causa do Demon. Porque não tinha Dodge no Demon ainda. E por causa desse Demon aí, teve uma box que eu vacilei. Eu acabei entrando em outra box com a mana menos da metade. Nunca faça isso aqui. Você viu que sua mana está na menos da metade. Enche a mana antes de ir para a próxima box. Senão vai dar ruim, tá? Então, eu vou mostrar aqui o Profit que a gente fez até o momento onde a gente tomou... Secou a mana, né? E eu tive que gastar, infelizmente, esse SA Mighty Ring para não ir de vala. Vamos lá. E, galera, essa aqui é a box derradeira. Tomamos a box. A minha mana estava a menos da metade. E olha só. A mana foi secando aqui, ó. E eu quase fui de base porque eu não tinha mais mana para bater e chora e nem e chora medico, ó. Tá vendo? Então, essa é uma situação perigosa que acontece caso você esteja caçando aqui na POI com uma arma Soul Crusher com crítico e vida, tá? Se você vir com crítico e mana, você pode gastar mais poção de vida. Então, o Profit abaixa porque você não vai ter o sustento dos dois roubos de vida também. Mas cabe o teste. Você pode testar, vir caçar aqui na POI sem o roubo de vida. Aí, a gente para, então, para refilar e eu decido voltar aqui nessa Hunt para terminar a Hunt. Pode ver que nem durou uma hora por causa do meu level. Eu não tenho cap para carregar poção suficiente, tá vendo? Então, a gente teve que sair, ó. Porque acabou as potes, eu estava sem potes de vida já. Então, realmente, não dura muito a Hunt na POI neste nível. Agora, vamos lá. Eu vou voltar para essa Hunt, a gente refila e eu vou mostrar outra situação que aconteceu onde todo o meu Profit foi embora. E, galera, vai ser agora onde eu vou gastar todo o meu Profit. Ele vai tudo embora agora. Porque, ó, pode observar que eu estava conversando com o chat, provavelmente, na hora. Eu não vi minha mana, tá vendo? Minha mana estava na metade ali, ó. E aí, então, a gente toma essa box pesadíssima. Essa aqui foi uma box muito pesada, onde tinha dois Demons na box sugando mana. Pode ver que minha mana já está menos da metade. E minha vida não estava subindo mais, cara. Eu falei, agora eu vou de base, ó, tá vendo? Ficou batendo Red, sem mana. Isso aqui é a situação onde o Kinect acabou para o termo. Então, comecei a puxar a SCA Mighty Ring para a Inuidvala. Fui para o canto aqui, para esse canto. Fiquei puxando a SCA Mighty Ring. E aí, então, ó, pode ver a mana secou. A mana secou. Os Demons ali, eles agrediram fortemente. Os Demons são... A pior coisa dessa Hunt aqui são os Demons, tá, galera? Principalmente para quem usa aquele tipo de roubo de vida, né? E aí, então, ó, eu tive que ir para o cantinho. E pode ver que o meu Profit, que estava quase 400k, ele baixou para 240k, só porque eu gastei a SCA Mighty Ring, que está a um preço absurdo. Não sei por que a Cipsoft fez essa alteração. Eu acho que essa alteração acabou com muitas Hunts que a gente poderia arriscar. Hoje em dia, a galera tem que ir pelo básico. Erelion, caçar Carnivor e Huntzinha e todo mundo caça. A gente quer fazer uma parada diferente. Ah, eu preciso gastar um SCA Mighty Ring ali para caçar. Não consigo porque a Waste é absurda. Eu acho que essa foi uma das alterações piores, das piores decisões que a Cipsoft tomou foi aumentar o preço da SCA Mighty Ring. A Huntz se tornou inviável, como vocês podem ver. Deixa seu like, então, se comentem aí o que vocês acharam desse vídeo na POI. Um vídeo diferente para vocês de cortes aqui do Rick. Eu vou trazer mais vídeos assim para vocês. E eu vejo vocês nos próximos capítulos, episódios, séries e tudo mais aqui no canal. Rick Games.